Música Bom dia! Bom dia! Prazer enorme estar aqui com vocês Dividindo essa manhã maravilhosa Essa manhã aí que vai ser enriquecedora Para as nossas vidas, né? Eu sou o Renato 17 anos dos Insa Estou muito feliz em ver que tem bastante gente Com a gente Há bastante tempo E a gente está sentindo que essa praça Vai ser uma praça que vai crescer muito Muito Pode filmar Você é um vencedor? O que você precisa fazer é praticar essa fé Pra que você experimente a graça Eu aprendi na palavra de Deus Que a gente tem que pedir o que a gente quer Lâmpada para os meus pés Ilustra o meu caminho São as palavras Primeiro eu trabalho pra Deus E aquilo que eu organizo Botar na minha mão Aquilo eu vou fazer vencer Se alguém pensa que você vai voltar atrás Pense que cada queda sua É um degrau na sua vida Eu estou batendo e continuo andando Continuo andando crendo Acreditando naquele que é Deus Tchau! 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 Tchau!